Só abaixar o som quanto o vizinho xarupão Botar até o uísque na caçinha do satão E quando a sofrer meu cachorro nem acorda Hoje esse xalatado vai E eles pastam na touca Mais um vídeo aqui na canal ProLife E rapazes, seja muito bem-vindo, mano Hoje vocês estão aqui, ó No meu carona, meu parceiro E rapaziada, deixa o livro falar É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, mano, seja muito bem-vindo Muito obrigado a todo mundo que deixa comentário aí, mano Eu olho todos os comentários, tá Tento responder a maioria Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook Manda mensagem no WhatsApp e é nóis Rapaziada, queria perguntar pra vocês uma coisa, mano Rapaziada, me diz aí, mano Vocês gostariam de ver, mano Tem um cachorro loucão aqui Vocês gostariam de ver o Goleta Nas 17, nessa altura, cara Eu não sei, eu olho lá pras rodas 17 E falo, nossa, mano Que dão essas rodas paradinhas aí, cara Essas belezinhas Assim, galera Ele vai ficar alto, né? Vai, vai ficar alto pra lá Vai ficar alto, vai ficar alto pra caraca Vai ficar assim com o dedo, assim Mas, ei, eu queria a opinião de vocês, cara Coloco ou não coloco o Aro 17 no Goleta? Ah, ProLife, coloca, mas abaixa o carro, galera Não vou abaixar o carro agora Porque eu só quero, na verdade, baixar o carro Ano que vem, tá? É, mas, pô, queria, pô Mas 17 está lá, né? A gente fica triste olhando pra 17 E não poder usar, né, cara? É foda Mas, ei, o que vocês acham? Fala comigo que eu escuto vocês, rapaziada Já é? Só falar que a gente, que eu vejo aí o que eu faço Se vocês falarem que querem Amanhã eu já coloco o Aro 17 no Goleta Pra vocês, meu parceiro É, moleque E muita gente perguntou pro Life Você não vai botar esse círculo na frente? Não, não vou, galera Porque tem gente que não sabe ainda Eu não vou botar Porque se eu colocar Vai atrapalhar a visão de vocês, tá? Então, mano, eu não vou estragar essa visão aí Que de vocês, tá? Eu gosto dessa imagem que eu vejo Vocês conseguindo ver a estrada lá Enfim Por isso que eu não vou, tá? Colocar o Isofilme G5 na frente Eu vou manter aí Vou manter no G35 Quem tá na dúvida Tudo é G5 E aqui na frente é G35 Valeu, rapaziada? Essa é a missão E, rapaziada Eu vou falar aqui do som O que que eu já comprei do som, tá? Do Goleta Vamos lá Primeiro item que já comprei Já tá pra chegar O SD Ah, eu tinha falado que ia comprar um SD 4 mil Mas, galera, tipo assim A diferença Tava muito pouca pro SD 5 mil Então, a gente achou melhor pegar o SD 5 mil Ah, vai precisar de um pouco mais de bateria Vai Enfim, não sei na real Mas, a gente já comprou o SD 5 mil Já compramos o drive O drivezinho também A gente já comprou o drivezinho também Da Sound Digital Que vai tocar as cornetas As cornetas também já comprei Comprei dois D250 E o tweetzinho, tá? Dois tweetszinho também Muita gente falou Ah, Prolife, bota o 405 Mas, galera, tipo assim Eu botando o 400 e galera É tudo questão de orçamento, tá? Eu não tenho esse orçamento livre Eu não tenho, assim, esse Esse poder de comprar Pô, é melhor Sem dúvidas é melhor Mas, assim, não dá, tá ligado? Pelo projeto que eu quero montar Não dá Pra eu abrir Tá ligado? Não tem Não tem Caixa pra isso Tá? Não tem dinheiro pra isso Então Preferi comprar Eu e o Ruanzinho lá Decidimos que a gente vai botar mesmo Dois D250, tá? O tweetinho padrão também Que a gente comprou É... Vamos lá Que eu comprei também O voltímetro, tá? A fonte A gente comprou também Uma da... Comprou a da Stetson Que é 120A Tá bom? Então, assim O projeto tá andando Tá andando Já tá pra chegar Ah, Prolife, já comprou o Tornado? Não comprei o Tornado ainda Porque eu tô esperando Entrar em promoção, tá? Eu vi uma promoção dele, cara 570 Com frete full Isso e aquilo, mano Top, top Só que acabou, né? Aí eu tô esperando Ver se eu pego uma outra promoção Igual a essa aí, tá? É... Então, tá no Standby O Tornado Tô aguardando Entrar em promoção Entrou em promoção? Ó Vou comprar na hora, tá? Então O projeto tá andando Tá caminhando E, cara Vai ser foda Pra caraca Quando eu botar esse som, mano Mano A gente... Galera Ah, comprei também O controlinho Tadinho Vamos mexer de distância, filho Vamos instalar o controlinho também A distância Mano Vai ficar Fino demais Goleta Ah, galera Outra coisa Eu tenho falado com o meu amigo aí, mano O Junior Que eu encontrei ele aí Um pouco também De colô no evento lá Ele falou Pro Life O que acontece, mano? É... Você vai botar o som, mano O carro vai cair, tá ligado? A traseira vai abaixar E, galera Eu quero botar Eu tô planejando botar Duas baterias Não tô vendo ainda Mas duas baterias De 115 Da Bosch Ou da Freedom Que é da LA A gente tá analisando ainda Então, quer dizer Os equipamentos todos A mala vai abaixar mais Então, eu tô vendo ainda Como é que vai ficar as coisas Se eu vou precisar trocar de mola O que que eu vou fazer Se eu vou botar arroz Enfim Eu vou ver Tem muita coisa a ser resolvida ainda, tá? É... Mas eu gostaria de saber Sobre as 17, galera Pô, tô muito afim de botar as 17 O que que vocês acham? Eu boto ou não boto, galera? As 17zinha Pô, é linda demais Pra ficar guardado lá no quartozinho, mano Não dá É uma pena É uma pena Mas, enfim, rapaziada Esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos curtir um somzinho aqui Pra finalizar Gostoso, né, pai? Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco Às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor, joguei dois mil de som Vivavelmente, na estágia, a rua atua Na vinceira, a lixão treca no porta-luz Se vir de maio, vou mandar descer do salto Vai deixar minha boca E tem que acender meu caos E tem que ir pra ar e passar